palestrante, que é alguém muito especial para todos nós, uma grande líder, membro da equipe internacional de presidentes executivos 20K, Nazaré Miranda. Agora a sala é sua. Vá com tudo, Nazaré. Eu estou muito animada, primeiro, porque nós viemos de uma grande extravaganza, depois de dois anos, todo mundo longe, a gente poder reencontrar todo mundo. E eu quero agradecer em primeira mão ao meu amigo Davi Menezes por essa apresentação maravilhosa, como sempre, dos nossos produtos. É uma pessoa que nos dá a credibilidade, nos dá a informação necessária para que a gente tenha toda a credibilidade para chegar no mercado e levar os nossos produtos para os nossos clientes da melhor forma. Então, eu vou agora começar com vocês falando sobre o nosso novo shake, sobre a essa nova formulação do shake. Nem todos vão estar com essa nova formulação, mas os dois vão continuar com todos os benefícios. E eu vou, ainda nesse primeiro momento, eu vou dar alguns pitches de vendas. Como é que a gente faz esse trabalho de acompanhamento para que a gente tenha o nosso cliente junto conosco, até porque hoje, gente, trabalhar com a Herbalife, depois de 27 anos, é muito diferente por conta das mídias sociais. Então, como é que a gente faz para que a gente retenha o nosso cliente conosco? E isso é muito importante. E depois a gente vai falar sobre as promoções. Então, eu quero saber se vocês todos estão preparados, porque eu estou animadíssima para compartilhar toda a minha informação e todo o meu entusiasmo com vocês. Então, agora eu vou começar a compartilhar com vocês, gente, sobre a nossa nova formulação e as nossas oportunidades de vendas do nosso novo shake. Imagina aquilo que já era bom ficar melhor ainda. Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, vocês viram todas as informações que o Davi passou para nós sobre o nosso shake, sobre o nosso lançamento, a nossa reformulação, a nossa nova fórmula. Então, ele continua com os mesmos componentes nutricionais, o mesmo sabor, a mesma cremosidade, oferecendo os mesmos resultados. Só que a Herbalife, como sempre, gente, ela melhora aquilo que já é bom. Então, a gente, a partir de agora, com essa nova formulação, a gente vai oferecer mais vantagens para o mercado e que vantagens são essas que a gente pode agregar mais clientes à nossa carteira de clientes que nós já temos. Então, a gente pode, gente, oferecer os nossos produtos para aquelas pessoas que não querem ou não podem consumir glúten, para aquelas pessoas que não querem ou não podem consumir lactose e para os vegetarianos. Essa é a nossa maior novidade, eu acho. E as duas fórmulas do shake, gente, elas continuam sendo excelentes soluções e podem oferecer, e a gente pode oferecer de acordo com a necessidade e a preferência de cada cliente. E bem aí é que é muito importante a gente parar, a gente conversar com o nosso cliente para ouvir a necessidade dele, tá? Então, vamos continuar. Então, quais são as cinco dicas que a gente pode ter para nos ajudar na venda do nosso shake e de todos os produtos do nosso portfólio? Primeiramente na gente, e nos produtos, qualquer coisa que depois a gente converse com ele sobre a Herbalife, ofereça qualquer produto para ele, vai ficar mais fácil. Então, quais são essas cinco dicas que a gente pode passar para o mercado? Primeira coisa, gente, foque no interesse do seu cliente. Eu tenho que ser uma pessoa interessada, interessada no resultado dele, e para isso eu tenho que entender o que ele quer. E a melhor forma que eu tenho para entender o que o meu cliente quer é perguntando e ouvindo. Às vezes a gente tem tanta ansiedade de querer ajudar que a gente mais fala do que ouve. Então, eu tenho que estar ligada, pergunta e deixa ele falar. É muito mais importante, num diálogo, numa conversa, gente, eu acho que a parte mais interessante é aquela quando você dá oportunidade para alguém ouvir aquela pessoa, né? Então, imagina você conversando com alguém, que chato é a pessoa só falar, 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 e ela não lhe dá oportunidade de você falar. Então, deixa o seu cliente falar e ouve atentamente a necessidade dele para que você possa ajudá-lo. Então, algumas perguntas podem nos ajudar. Por exemplo, qual é o seu objetivo? O que você espera com os nossos produtos, né? O que você está buscando mudar a sua forma? Como é que é a sua rotina diária? Gente, quando a gente fala isso, as pessoas não têm a menor noção, sabia? do que é a rotina diária, do que é a suplementação, elas não têm. Às vezes, aquela informação que é muito corriqueira para nós, básica para nós, para a maioria das pessoas não é. E uma outra coisa, tipo assim, o que você espera que os nossos produtos podem oferecer para você? Olha que pergunta, gente. O que a gente compra hoje no mercado que as pessoas nos fazem essa pergunta? E isso é importante porque você tem que criar essa conexão com o seu cliente. Ele tem que saber que, mesmo que ele esteja comprando um produto da Herbalife, tem alguém interessado nele. Depois que eu crio essa conexão, fica muito mais fácil. Porque pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não se conectam diretamente com a Herbalife. Elas se conectam primeiro com a gente. Então, essa nossa relação, essa nossa oferta de produtos, esse nosso primeiro contato, eu tenho que criar essa relação humanizada. Isso faz toda a diferença no nosso negócio. Isso faz toda a diferença da nossa oportunidade para todas as outras que estão ali. De pessoas que cuidam de pessoas. Eu gosto muito dessa frase, né? E a primeira impressão, gente, sempre é aquela que fica. E as pesquisas, elas mostram que a maioria das pessoas definem se elas gostam ou não da gente, né? Logo nos primeiros minutos. Então, essa primeira forma, essa forma como você chega logo com o seu cliente, faz toda a diferença no desenvolvimento do seu relacionamento com ele, tá? E mostrar para ele que o nosso negócio é muito além da balança. Não é aquela... Ah, eu quero perder 10 quilos. Tá, perdi 10 quilos. E aí? Não, não é isso, gente. Eu tenho que mostrar para ele que, além de eu estar preocupada, interessada com o resultado dele, é muito legal mostrar para ele que você tem outros interesses além daquele. Por exemplo, na melhoria da qualidade de saúde, na autoestima. Gente, a autoestima é muito importante para as pessoas. Na transformação que ele vai passar, né? Na diferença que o resultado dele pode impactar a vida de outras pessoas ao redor dele. Então, eu tenho que despertar esses sentimentos. E a maioria das pessoas, quando elas compram um produto ou um serviço, gente, elas não têm isso. E é muito importante a gente fazer esse tipo de conexão. E a outra coisa é mostrar empatia, se colocar no lugar dele, mostrar que nós já passamos por todo esse processo, que a gente já passou por situações parecidas, né? Porque ele também vai sofrer... Eu não digo sofrer. Ele também vai ser abordado por pessoas lá fora. As pessoas que vão conversar com ele vão falar. Tem gente que fala de forma positiva, negativa com Herbalife, mas contra fato não tem argumento. E se você está cuidando de alguém, se está se sentindo protegido, seguro, ele vai continuar aqui. Então, essa conexão é muito importante de você, da gente com o nosso cliente, tá? Então, eu tenho que apresentar uma solução e um serviço para aquilo que ele quer. Eu tenho que mostrar para ele de que forma ele vai resolver aquela dor que incomoda ele. Porque ninguém quer mudar hábitos alimentares, gente. Só porque quer... Não, eu quero mudar hábitos alimentares porque tem alguma coisa me incomodando. E essa alguma coisa que está me incomodando, eu tenho que saber. E eu vou saber isso lá no início, quando eu começo a perguntar e escutar. Então, na hora que eu sei qual é a dor dele, eu vou apresentar uma solução e o nosso serviço, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar como é que eu vou ajudar o meu cliente a resolver o problema dele. A gente vai mostrar para ele como é que o nosso produto funciona. E mostrar para ele que nós também passamos por isso. Isso é muito importante, tá? A outra coisa é... Eu vou falar sobre o benefício de todos os nossos produtos. Agora, aqui é uma coisa importante, tá, gente? Eu tenho que falar aquilo que a Herbalife me treina. Nós somos animais criativos. Então, eu tenho que estar muito... Ser muito fiel àquilo que a Herbalife me ensina. A gente tem que entender o nosso papel como consultor. Eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa da área da saúde, que se eu não sou. Eu tenho que me colocar no meu papel de consultor. E falar sobre os benefícios que o nosso produto oferece, dentro da linhagem que a Herbalife nos passa. E o nosso trabalho de acompanhamento, que é o grande diferencial disso tudo. Porque não é tão importante o que a gente fala, mas é como a gente fala para as pessoas e como a gente se sente em relação à Herbalife. Então, isso também é muito importante. A outra coisa é explicar para ele como é que vão ser os próximos dias. Porque os primeiros dias, eu acho que são os mais difíceis, gente. Que é aquela mudança no hábito que ele vai começar a ter. E esses primeiros dias são muito importantes, porque são os mais complicados daquilo que eu falei. Por exemplo, para mim foi muito difícil, gente, começar a tomar dois litros e meio, dois litros de água. Quando eu tomava três ou quatro copos de água por dia. Então, a pessoa, ela foi me explicando, cuidando de mim. Ó, Nazaré, quando tu acabar de beber água, coloca logo um outro copo cheio na tua frente, para você entender que você vai e que você precisa tomar água. Porque na correria do nosso dia a dia, a gente vai esquecendo. Então, eu tenho que explicar para ele como é que vai ser esse processo de substituir refeições. De começar a tomar mais água, não é? De nunca esquecer de perguntar para ele como ele está se sentindo. Se ele, o nível de energia dele durante o dia, se ele dormiu bem. Isso tudo é muito importante. Quantas vezes ele põe ao banheiro para fazer xixi, né? Não, e eu ficava impressionada como é que uma pessoa me liga do outro lado do mundo, porque ele estava em Portugal, para me perguntar sobre essas coisas, quando ninguém me perguntava nada sobre isso. Então, explicar para ele, né? E decidir, mostrando para ele, na hora que ele fechar a venda e se sentir motivado e confiante, como é que vão ser os próximos dias e fazê-lo entender que nós vamos estar com eles nesse primeiro momento. É muito importante eles saberem que eles não vão estar sozinhos, que nós vamos estar junto com eles, tá? E a outra coisa é, nesse momento, gente, contar sobre o seu resultado. Porque se você tem um resultado, acabou, gente. É aquilo que eu, quando eu comecei, aí lá vou eu puxar para a minha história de novo, eu não sabia nada dos produtos. Eu nunca tinha ido a nenhum evento. Eu só tive a minha experiência. E na hora que eu comecei a ter resultado, as pessoas começaram a me perguntar o que era que eu estava fazendo. Então, é muito importante você compartilhar o seu resultado, porque na hora que você compartilha o seu resultado, sem querer, você também já está ensinando para ele como ele vai começar a falar do resultado dele para a lista quente dele, que isso também é muito importante, tá? Então, ouça, procure saber qual é a dor para a gente mostrar a solução através dos nossos produtos e o nosso serviço. E aí, vamos lá. Depois de agregar valor, eu tenho que falar do preço. E a maioria das pessoas, elas têm medo de falar sobre o preço dos nossos produtos. Gente, eu sempre digo que preço é o que você paga, o valor é o benefício. Então, se eu for falar dos benefícios, o nosso produto, ele é muito barato. Então, uma coisa que sempre me perguntaram era assim, Ah, as pessoas me dizem, ah, Nazaré, mas a Herbalife é cara. Não, Nazaré, é cara em relação a quê? Então, eu não tenho que ter medo de falar dos meus produtos, sabendo de todos os benefícios que eles nos oferecem. Então, eu tenho que mostrar para ele, depois que eu mostrar para ele, todos os diferenciais do nosso produto, do nosso serviço, o cliente, ele já criou confiança em você, ele já está convencido que ele vai fechar a compra, e assim fica muito mais fácil você falar sobre o preço e fechar a venda. Então, apresente, por exemplo, uma dica importante, é você apresentar o preço cheio e depois você apresentar para ele o preço por porção. Porque nós trabalhamos com alimentos, gente. Então, eu tenho que apresentar para ele, porque na hora, por exemplo, que eu tomo um shake no café da manhã, eu vou deixar de usar todas as outras coisas que eu comia no meu café da manhã. Então, eu estou substituindo o valor que eu colocava no meu café da manhã tradicional pelo shake. Então, eu tenho que mostrar para ele que o nosso produto, ele é barato. E como é que a gente pode chegar nessa continha? Eu vou pegar o número das porções e dividir pelos dias que ele vai usar. Então, por exemplo, um shake, um Nutreve, eu imagino que isso aqui seja a preço de São Paulo, seja em torno de 13 reais por refeição. Gente, o que é que a gente come de qualidade no mercado por 13 reais? E no EVS, a média do acesso é 22 reais. Então, eu tenho que mostrar para ele que isso é muito barato. Não só pelo preço, mas principalmente pelo benefício. E por todos os valores que a gente agrega ao nosso produto, que é o nosso serviço, é o nosso tempo em cuidar de alguém. Então, a gente tem que se posicionar como nós temos uma coisa que vai resolver o problema dele. E na hora que eu me coloco dessa forma, o preço sempre é barato. Então, vamos continuar. Depois da venda, gente, eu vou trabalhar para fidelizar o meu cliente. E como é que a gente fideliza alguém quando eu vendo um produto? Primeira coisa, gente, quando o cliente começa a usar os produtos e recebe o nosso acompanhamento, e ele começar a ter os primeiros resultados, isso vai motivá-los a continuar. E como é que isso acontece? Isso não acontece por mágica, né, gente? Acontece porque a gente está trabalhando por trás. Eu estou preocupada com ele. Eu estou ligada no dia a dia, naqueles primeiros dias dele, que são os mais difíceis na mudança de hábito. Então, na hora que ele tem os primeiros resultados, isso vai continuar a motivá-los a continuar. As pessoas, elas só continuam conosco, gente, se elas tiverem resultado. E isso é muito importante. Ah, mas Nazaré está escrito no rótulo do produto. Não, está, realmente está escrito. Quantas coisas a gente já comprou que vem um manual de instrução e a gente não lê? E, de repente, às vezes faz até mau uso do produto porque não teve uma pessoa para nos orientar. Como usar está no rótulo do nosso shake, está no rótulo de todos os nossos produtos. Mas não é isso, gente. Se fosse para ser assim, estava na prateleira de qualquer comércio para vender. O grande diferencial é o nosso acompanhamento. Então, eu tenho que estar perto dele para que ele tenha os primeiros resultados e ele se sinta motivado a continuar. A outra coisa é, eu tenho também, gente, que durante o acompanhamento eu vou conhecê-lo melhor, eu vou entender mais necessidades dele, né? Tem coisas que eu sempre pergunto para os meus clientes, é assim, o que você gostaria de melhorar enquanto você está nesse processo de controlar o seu peso? Porque aí a pessoa vem e diz, ah, Nazaré, eu queria melhorar a celulite, aspecto da celulite, na minha cabeça eu já conectei logo o quê? O nosso colágeno. Ah, Nazaré, sei lá, eu me sinto com pouca energia. Eu já me conecto logo com uma das nossas bebidas, um dos nossos chás. Então, eu tenho que, durante o acompanhamento, conhecê-lo melhor, para que na hora que ele for tendo resultado, adquirir confiança, eu já vá apresentando mais produtos e novas soluções dentro do objetivo que ele quer. E isso, gente, é só conversando, é só trabalhando. Ah, Nazaré, mas dá trabalho cuidar de gente, mas dá dinheiro também. Dá fidelização. Um cliente bem feito, ele nunca mais larga você. Ele pode até parar de usar produto, né? Mas uma hora que ele pensar em voltar, ele vai voltar com você, porque você cuidou dele. E isso é muito importante. A outra coisa é, essa experiência positiva, todo o processo, gente, vai contribuir para que ele se torne fiel. É aquilo que eu falei. Ele vai voltar a comprar produto por recorrência, ele vai ser um outdoor ambulante do seu negócio. Imagina um cliente com resultado. Você está cuidando de alguém. Ele perdeu 10 quilos, vamos imaginar. Ele vai ser, gente, um outdoor ambulante do seu negócio dentro do círculo de influência dele. E ele vai, além de usar mais produtos, com regularidade, ele vai indicar novas pessoas para você. Ele é uma ponte entre as pessoas que ele conhece com as pessoas que você ainda não conhece do ciclo de influência dele. Então, isso tudo vem com o nosso acompanhamento, o nosso cuidado que nós temos com o nosso cliente, né? E essa primeira venda, ela é a mais importante, porque ela é a mais difícil. Que é quando eu estou ensinando para ele os primeiros passos. Depois que ele adquire confiança, que ele já sabe como usar, você só repõe produtos a bem da verdade e vai se tornando cada vez mais próximo dele. É assim que isso funciona. É uma venda muito diferenciada. Então, eu posso continuar aprendendo, gente. A Herbalife, ela nunca cansa de nos treinar. Isso é um grande diferencial para nós. Ela tem todo o perfil de treinamento para a necessidade e para o interesse do consultor. E o que faz a diferença entre um consultor e outro é o interesse que ele tem de aprender e levar essa informação para o mercado. Então, eu tenho que mostrar para ele, por exemplo, e saber que existe ciência por trás dos nossos produtos. Ciência e tecnologia. O grupo de cientistas que fazem parte da equipe científica da Herbalife, PHDs, desenvolveram vários estudos clínicos com mais alto nível de evidência científica, que garante a segurança e a eficácia de cada um dos produtos que fazem parte do portfólio da Herbalife. Você já teve curiosidade em saber como são produzidos os shakes da Herbalife Nutrition? Eu sou Simone Oda, diretora de desenvolvimento de produtos e assuntos científicos e vou te levar para conhecer. Pensando nesse público, a Herbalife desenvolveu o processo de revitalização da fórmula, retirando o glúten, retirando a lactose, sendo vegetariano, sem abrir mão da densidade nutricional, da qualidade e do equilíbrio nutricional. Vamos juntos entender um pouquinho mais de todas essas mudanças. Estou aqui hoje para falar dos benefícios da saúde e da qualidade nutricional dos shakes da Herbalife. Os shakes da Herbalife são classificados como substitutos parciais de refeição, atendendo a regulamentação da Anvisa. E o que isso significa? Significa que contém todos os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais em quantidades suficientes para substituir até duas refeições ao dia. Convido todos vocês para assistirem os próximos episódios de Ciência por Trás dos Produtos para aprenderem mais sobre Nutrição, Ciência e Tecnologia. Então, vocês viram o doutor Nathaniel, a Simone Yoda, que é diretora de produtos e assuntos científicos da Herbalife, e as nutricionistas convidadas durante a nossa extravaganza. Então, é muito legal a gente participar de um evento e ter acesso a essas informações logo de primeira. Eu cheguei e já soube logo desse tudo. Aprender tudo sobre a nossa nova fórmula, a mudança que houve no nosso produto, as mudanças que estão acontecendo no mercado e as estratégias de venda matadoras que a gente precisa para levar o nosso produto. E isso tudo, também, gente, além disso, a gente tem muito mais informações nesse aplicativo incrível, que é o H&E Grow, que qualquer um de nós a gente pode baixar no nosso celular e a gente ter acesso à informação de todo tipo de material, de todo tipo de treinamento que a gente queira. Produto, acompanhamento, venda, administração financeira, administração do tempo, nosso negócio, plano de marketing, tudo, tudo, tudo está aqui dentro desse aplicativo. Eu só preciso ter vontade de baixar e aprender. Então, eu não sei se vocês estão animados com isso, mas eu adorei esse relançamento do Shake. Eu tenho visto o nosso diretor-geral, o Jordan Rizzetto, gente, ele estava super empenhado da gente ter esse relançamento do Shake e, sinceramente, eu acho que a gente, levando mais valor ao mercado, a gente também tem novas oportunidades. Então, eu estou muito animada com isso. Baixe logo o seu H&E Grow, se você ainda não tem, para que a gente possa estar com todas as informações atualizadíssimas. Então, agora, gente, a gente vai falar sobre as nossas promoções. Como é que eu posso usar o lançamento do Shake, junto aos nossos clientes, novos consultores, os nossos supervisores, para que a gente possa alavancar e fazer os três melhores meses do ano da história da Herbalife. A Herbalife, gente, ela está muito interessada, e nós também, que a gente aumente a nossa base de consultores. Então, o que ela fez? Ela está dando, gente, ela colocou todos os nossos kits de entrada com descontos de 30% de desconto. Olha isso. Todos os nossos kits de entrada com desconto de 30%. Então, olha o que aconteceu. A gente tem o nosso kit completo.